Olá, hoje é terça-feira, muita força nesta terça! Olha, eu estou falando assim todo animado, porque o Marcos Ravena, no meio daquele tiroteio, os bolsonaristas revoltados com a minha posição contra o atrapalho no trabalho do presidente, me esculhambando, dizendo que eu sou esquerdopata, que eu sou petista, porque agora o PT não é mais inimigo deles. O inimigo deles é aquele que já elogiou por alguma coisa, que mereceu ser elogiado e que agora critica. O Marcos Ravena disse, Neumann, tenho notado o senhor um pouco abatido nos últimos vídeos e com fala um pouco cansada, que Deus o proteja de saúde e paz. Primeiro, eu não faço barba há um tempão, porque eu faço barba com cera, por insistência de Isabel, que acha que minha pele é boa e não posso usar barbeador. Além do mais, eu estou aqui numa quarentena, trancado dentro de casa, não chego nem na maçaneta das portas de saída. Auxiliar de cozinha, babá, amador, folguista e tal, eu tenho um trabalho danado, além de ter o trabalho normal, que eu já trabalho muito normalmente. Essa observação que o Marcos Ravena fez me foi feita ontem, por minha filha Cecília, de 40 anos, que mora em Barcelona e está lá também em quarentena, assim como a outra filha minha, Cecília Clarice, que mora em Milão, tem três filhos e a Cecília tem um. E o Vladimir, meu filho, mora aqui em São Paulo, está em quarentena com o filho Pedro em seu apartamento e nós não nos vemos, não vejo meu filho, não vejo meu neto, ele também não vê a mãe, que é médica, que tem 70 anos e que está em confinamento total. Pois bem, tem uma cena que foi marcante para mim nesses últimos dias, que foi, primeiro, um aglomerado de gente, que é uma coisa que não condiz com a necessidade do isolamento social para enfrentar essas três próximas semanas, esta semana e as duas posteriores, que serão, segundo os especialistas, e eu me valho de especialista, eu me valho da ciência, eu me valho da medicina. Por exemplo, quando eu sou diabético, então eu vou ao meu médico que cuida de glândulas e de diabetes, que é o doutor Antônio Roberto Chacra. Quando eu vou ao meu médico, depois eu não vou ao meu chefe, Antônio Carlos Pereira, para consultar se o meu médico me deu o comportamento certo, eu sigo o meu médico. E muitas vezes, quando eu tenho que trocar de médico, eu falo, se eu trocar de médico é porque eu não confio naquele médico, e eu preciso ter um médico em quem eu confio. Mesmo assim, nesse caso, eu sigo o médico, porque é um problema de saúde e quem trata disso é o médico. Então, os médicos do mundo todo, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde do Brasil, os médicos americanos, etc., todos recomendam que não deve haver aglomerações, e aí vai o Bolsonaro convocar aglomerações para todo lugar, na igreja, no Templo Evangelico, na porta do Palácio da Alvorada, e lá eu vi uma cena constrangedora. As frases que ele dizia, todas contra o ministro da saúde dele e contra o isolamento e a favor da abertura geral, todo mundo na rua se contaminando, se contagiando, eram saudadas com amém. Eu sou de uma região, o Sertão, que quando tinha os comícios, os políticos diziam apoiado. Hoje não se diz mais apoiado, se diz amém. É uma farsa, porque aquilo é um falso cristianismo. O cristianismo é a religião do amor. E o que tem faltado muito ao Bolsonaro é amor. Ele não lamenta a morte de ninguém, ele não cumprimenta parente de morto nenhum, e ainda aceitou uma missão que lhe deu um pastor, de que naquele dia, a partir daquele dia, ninguém morreria. No Brasil, ordem de Deus e do Bolsonaro. Bom, de domingo para cá, já morreu bastante gente que devia ter sido lamentada. Pois bem, mas esse amém no Templo e no Palácio da Alvorada é uma constatação de que mais do que um líder político, hoje o Bolsonaro é aquilo que os seus líderes, que os seus liderados dizem. Ele é um mito. E mito, no dicionário, significa basicamente fábula, mentira, lenda. Agora, mito, pelo visto, nada tem a ver com senso de oportunidade. Ontem eu tive um dia terrível aqui, a Isabel e eu ficamos muito abatidos, até o Arthur se abateu, teve dificuldade para dormir, né? Quando veio a notícia que o Bolsonaro ia admitir naquele dia, no meio da pandemia, o ministro da Saúde, Antônio Henrique Mandetta, e depois fiquei sabendo que era por ciúme porque o Mandetta participou de um vídeo, uma live da dupla de sertanejo Jorge e Matheus, e ele não foi o convidado, foi o ministro da Saúde. Em primeiro lugar, o Bolsonaro em nenhum momento se colocou ao lado do seu ministro da Saúde nesse trabalho, estava sempre contra. Em segundo lugar, se ele é cristão, como diz, além de não ter ido lá no tempo xintoísta da Índia para fazer aquelas mandingas de lá, ele teria aplaudido os sertanejos pelo belíssimo trabalho de caridade que conseguiu dar comidas aos pobres, o que até agora o senhor Nix Lorenzoni, ministro da Cidadania, não conseguiu com aquela verba. Depois vamos falar nela. Pois bem, agora, sobretudo, é um erro de cálculo o anúncio da demissão. Tanto é que ele sofreu uma carga terrível do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, dizem que dos generais, e terminou recuando. Depois de ter dito que ele tinha caneta, a caneta era dele. E aí, cadê a caneta? Cadê a caneta, ô Bolsonaro? A caneta não tinha tinta? Você esqueceu da tinta, cara? Você não carregou a caneta? Ah, pelo amor de Deus. É, bom, eu acho também que ele deixou sair, vazar essa notícia da demissão, eventual demissão do Mandetta, seguindo uma velha lição que o Tancredo Neves dava em política, que era deixar a onda bater no rochedo para depois analisar a espuma. Mas ele não aprendeu nada com o Tancredo, porque o Tancredo usava isso de uma forma inteligente. E essa forma como ele utilizou demonstrou uma fraqueza. Porque o presidente não precisa dizer que tem poder, não. O presidente tem poder. É o brasileiro mais poderoso que existe. Tem mais de três anos de poder. O que ocorreu ontem, essa caneta sem tinta, pode ser chamado de histeria, pode ser chamado de pavor, de pânico, de medo e até mesmo de covardia. Covardia. Mas, sobretudo, foi um erro de cálculo. Minha avó dizia que quem não pode com o pote não põe a rodilha na cabeça. O ciúme do Mandetta na live do Jorge Mateus tem sentido, adulto, chefe, presidente da República, ficar com ciúme do subordinado que está brilhando. Inclusive, ficou falando nisso. O ministro não pode brilhar, só quem pode brilhar é ele. Uma pessoa que tivesse humildade, que ele acha que o Mandetta não tem, teria, antes de tudo, de elogiar o gesto caridoso e generoso dos sertanejos, antes de confessar a inveja de não ter sido convidado como o foi o seu subordinado. É mais cômodo atribuir ao ciúme do que à covardia. Na sexta, falou-se muito de Osmar Terra como um eventual substituto do Mandetta. Osmar Terra é um ex-militante do PCdoB, há 30 anos no MDB, e na lista de praticantes de caixa 2 e outros delitos investigados pela Lava Jato. Mas o que é pior, ele foi demitido um dia desse do Ministério da Cidadania por erros. Erros, o principal dos quais um problema de desempenho, segundo o próprio Bolsonaro, ou seja, por incompetência. Agora, porque ele concorda com o Bolsonaro, nessa maluquice que nunca ninguém ouviu falar, de confinar só os chamados que têm comorbidades e os velhinhos, o que é mentira, até o bebê já morreu. Um dia desse morreu uma moça grávida. Salvaram o filho, mas ela morreu. O que isso aí tem a ver com ela ser isolada? Por quê? É muito mais cômodo atribuir ao ciúme do que à covardia. Pois bem, aliás, o Onyx Lorenzoni, que o substituiu no Ministério da Cidadania, também o foi por problema de desempenho e está tendo problema de desempenho. Hoje, eu assisti a uma entrevista coletiva no Palácio altamente constrangedora. Ora, constrangedora. Ora, tem um tal de Gustavo Canuto, presidente da Dataprev, explicando o inexplicável. Até agora, está marcado para o dia 15, daqui a uma semana e mais um dia, para os que já são cadastrados no Boa da Família. Vai até o dia 30. A gente imaginou aguentar com fome até o dia 30, porque a equipe do Paulo Guedes não tem competência para chegar ao povo. Por que é que não tem humildade e vai nas favelas e consulta as lideranças? Porque fecharam as portas, porque falam mal das ONGs. Tanto eles, quanto essa militância, que sabe de tudo, mas não vai lá dar um jeito em como fazer o dinheiro chegar. Aliás, eu falei aqui que os 600 reais foram um fruto do trabalho do Congresso. E aí aparece um monte de... Foi o governo Bolsonaro! Foi o Bolsonaro! Olha, foi o seguinte. O Paulo Guedes mandou para o Congresso uma ajuda de 200 reais. 200 reais! Sabe o que é 200? Sabe qual é a diferença entre 200 e 600? Três vezes. Aí o que aconteceu? O Congresso aprovou o aumento para 500. Aí o Palácio, o Doutor Adalto, não pôde perder isso aí, mandou aumentar para 600. Olha, essa história é meia verdade, uma verdade pela metade, e por isso mesmo eu estou aqui contando para desclarecer a verdade toda. Hoje, antes do almoço, meu amigo Modesto Carvalhosa, que tem curtido muito esses meus vídeos aqui, aliás, como a maioria dos meus inscritos, até agora, em nenhum dia, teve mais unlike do que like. E eu não controlo ninguém, eu não tenho robô, eu não sou robô, eu tenho cara, eu tenho opinião, estou dando aqui. Viu? Pois bem, o Modesto Carvalhosa fez as contas e me disse que eu tenho que insistir com o que eu tenho falado aqui, que ele tem acompanhado, com a conta toda. Ele fala que é possível transferir automaticamente, já, 40 bilhões para a economia, para empresários, empregados, para pobres, para ambulantes, para todos. Como? É aquela soma que eu já falei para você do dinheiro que o Congresso furtou, surrupiou de nós, sob a complacência, às vezes até por inspiração do governo. O governo, por exemplo, é que mandou a lei do orçamento, que dá 2 bilhões de reais para o fundo partidário e 1 bilhão para o fundo eleitoral. Já passou da hora, até porque o Rodrigo Maia, que dá uma de bonitão, de gostosão, na verdade é um pilantra. E o que é que ele fez? Não ouviu a emenda do Partido Novo, transferindo pelo menos os 3 bilhões dos fundos, já que a eleição vai ser adiada, no mínimo até dezembro. Tem golpista aí que quer adiar e prorrogar mandato até 2020 para coincidir a eleição, que vai ser um pandemônio. De qualquer maneira, segundo o Modesto, não tem nenhum problema de aprovar isso, correndo, e na verdade é 40 bilhões. Por que é que o governo não faz isso? Por que é que o governo não manda o Congresso mandar logo os 40 bilhões da soma dessas emendas de parlamentares e outras coisas? Bom, eu estou recebendo ordens aqui da minha diretora para acabar o meu vídeo, mas eu preciso falar de outra coisa. A minha amiga Eliane Machado Ferreira, irmã de Alexandre Machado e de Ruth Rocha, e viúva do gênio Neil Ferreira, com quem tive a honra de conviver, e de quem sinto muito sua passagem desta vida para a eternidade, me mandou um texto belíssimo do grande escritor italiano Antônio Scurati, de 50 anos. Ela não tirou esse de algum... Alguém mandou para ela, eu não tenho certeza se realmente é do Scurati, mas eu passo como sinto porque o texto é muito bom e aconselho que você procure. Scurati, S-C-U-R-A-T, Antônio, Milanei. Milão, pandemia que você vai encontrar. É um texto muito bonito, eu ouvi muito bem lido pelo Reinaldo Azevedo e quero aqui registrar que é uma audição que eu recuperei com muito gosto. Eu tinha abandonado o Reinaldo há algum tempo, eu era um leitor dele na Veja, passei um tempo sem ouvi-lo no rádio e tenho tido a sorte de ouvi-lo porque ele tem dado muitas contribuições, inclusive para mim aqui. Por exemplo, quando ele esclareceu que o ministro Luiz Roberto Barroso, no mesmo programa em que ele leu o texto de Scurati, disse que o chamado isolamento horizontal não é uma opção, é simplesmente a defesa da vida tal como prevê a Constituição da República. Então não adianta o Bolsonaro ficar falando em isolamento vertical porque é anticonstitucional segundo o Supremo. Outro texto é um texto sugerido pelo Mandetta, um texto que eu li quando eu tinha 14, 12, 13 anos no Seminário Redentorista em Moldópolis, chama-se O Mito da Caverna, um conto de Platão que na Grécia Antiga encontrou a fábula, já que falamos de mito, que revela o começo da única dicotomia que interessa agora no mundo e no Brasil. A dicotomia entre a civilização e a barbárie. Eu também recomendo a conversa de Danilo Gentili com Felipe Moura Brasil no Antagonista sobre essa dicotomia de hoje que é a de sempre e foi inventada no Brasil pelo Lula, mas que está sendo radicalizada pelos bolsonaristas. Quero ainda, só para terminar, dizer que o Andrew Cuomo, governador de Nova York, esquerdista e adversário do isolamento social, está desesperado porque as suas ideias levaram Nova York a esse ponto só por uma discussão política com Donald Trump, que o Donald Trump agora só fala no Stay at Home. É isso aí. assim como o Donald Moura, eu critiquei a nomeação do Mandetta e sugeri outro, Henrique Prata, um médico sergipano, um grande oncologista que dirige e faz um brilhante trabalho no Hospital do Câncer em Barretos, no interior de São Paulo. Só que o Mandetta deu certo e eu estava enganado e o Bolsonaro estava certo. Agora, por que o Bolsonaro joga fora essa conclusão que estou dando aqui agora para combater justo o Mandetta que ele acertou? é muito compromisso com o erro. Bom, direto ao assunto em pé. Isso é a verdade, não isso alvará.